Então, gente, nem que vocês estão me vendo, mas se não tiverem, desculpa, eu estou aqui para poder fazer a unboxing, a primeira unboxing aqui do canal, e essa caixa está bem pequena, como vocês podem ver, e eu estou muito ansiosa para poder abrir essa caixa, vocês não têm noção, eu passei o dia todo pedindo para minha mãe para ela poder trazer logo, porque eu estou com muito medo também de furar os livros, os livros estão aqui, gente, são super especiais para mim, então, vocês vão ver o cortão daqui, o negocinho, tá, mas depois eu vou explicar para vocês, eu vou tentar para vocês quais são os livros. Bom, gente, talvez agora trema um pouquinho, mas é porque eu estou pegando e estou segurando com uma mão, então, desculpem, tá, está tudo escrito mesmo, tá. O primeiro livro é esse daqui, é o Deia de uma HQ, fazendo meu filme, da Paula Pimenta, é um antes do filme começar, na Bienal Pretendo Comprar o 2. Esse livro aqui é da Bruna Vieira também, depois dos 15, quando tudo começou a mudar, assim, minha próxima leitura é depois desse daqui. Esse livro aqui é o De Volta aos 15, que é depois dos 15, e é da Bruna Vieira também. Esse daqui é o De Volta aos Sonhos, da Bruna Vieira também, é da série Meu Primeiro Blog, é depois do De Volta aos 15. Vocês estão vendo ali o aspirador, tudo mais, porque, sabe, tem aquela coisa, né, você tem que arrumar um lugar para poder gravar vídeo. E agora, gente, o mais esperado, assim, esse peso aqui, ai, gente, é muito pesado e é muito lindo. É mais lindo ainda pessoalmente, sério, se vocês acham que é lindo, vocês vendo aqui, vocês vão pirar quando vocês verem ele pessoalmente. Gente, olha que lindo, olha isso. Tô tentando focar bem aqui pra vocês, ó, essas ondulações, não sei se dá pra ver. E aí aqui tem, é dourado, olha. Eu vou fazer um review desse livro, porque eu tô super apaixonada. Aí aqui tem o chapeleiro maluco. Foca. Fucou. E aí aqui tem a lombada. Gente, muito lindo, sério. E agora eu vou tirar tudo do plástico. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desce o like aqui embaixo e se inscreva no meu canal. Beijo. Tchau.